Música Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Laura de Freitas. Na última sexta-feira, o estudante de Engenharia Mecânica, Kaique Abreu, de 22 anos, foi agredido por um homem no bairro da Graça, quando saía do Carnaval no Circuito Barra Ondina. O suspeito deu um soco a um pontapé na vítima, que ficou internado em estado grave até quarta-feira, quando teve a morte cerebral atestada. Kaique e a família que moram em Laura de Freitas haviam alugado apartamento na rua Manuel Barreto, onde ocorreu o crime. O suspeito foi preso na quarta-feira na Capelinha de São Caetano e foi atuado em flagrante por homicídio tentado. O velório de Kaique foi realizado hoje no cemitério Bosque da Paz. Por meio de notas, os familiares também informaram sobre a decisão de doar os órgãos de Kaique. A Prefeitura de Laura de Freitas abre a campanha de vacinação de febre amarela fracionada na próxima segunda-feira, com atendimento em todas as unidades básicas de saúde das 8 às 16 horas. O município foi um dos oito selecionados na Bahia para receber essa versão da vacina. Poderão tomar vacina fracionada pessoas com mais de dois anos e menos de 60, desde que não tenham sido imunizados. Já a dose normal será administrada a crianças de 9 meses a 2 anos, gestantes, idosos e outros indivíduos com condições especiais. Os postos serão montados nos seguintes locais, nos supermercados G Barbosa, Hiper Bom Preço, Atacadão Atacarejo, Atacadão, Max, Açaí, na Praça da Matriz, na Praça em Frente ao Parque Ecológico de Vilas e na Escola Ana Lúcia Magalhães. A Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia informa a suspensão no fornecimento de energia elétrica entre os dias 16 e 27 de fevereiro, em diversas localidades de Lauros de Freitas. Segundo a empresa, o desligamento será necessário para que os técnicos da concessionária possam realizar com segurança serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica que atende ao município. Através do nosso portal lftv.com.br, você pode acessar o link que irá te direcionar para o site da Coelba e conferir a programação do seu município e se afetará o seu imóvel. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho